Fala galera, beleza? André Bona aqui do Blog de Valor, e mais um vídeo aqui pra você no canal do Blog de Valor. Lembrando que o Blog de Valor é um canal e um site de educação financeira que trabalha informando a você sobre finanças e investimentos desde 2011. O principal diferencial do Blog de Valor com relação a qualquer outro canal e site é que isso é um site e um canal para adultos, beleza? Beleza? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês como que você pode descobrir, o que você precisa fazer pra descobrir quanto você precisa pra viver de renda. Então muita gente fala, eu já fiz um vídeo antigo sobre isso, um pouco mais conceitual, mas hoje eu resolvi mostrar pra você uma fórmula de como que isso acontece e como que você pode efetivamente saber quanto você precisa pra viver de renda. Bom, quando você vai falar de viver de renda, existem duas alternativas que você precisa considerar. A primeira é você viver de renda pegando o valor dos investimentos que você acumula durante o tempo e resgatando a rentabilidade apenas, todo mês. Então imagina que você durante a sua vida foi acumulando dinheiro, foi acumulando, acumulando, acumulando. Quando chegou lá no final da sua vida você já tem um montante e aí você fala, bom, beleza, agora eu vou me aposentar e vou pegar só a rentabilidade dos meus investimentos e vou viver com ela. Então essa é a primeira conta que a gente tem que fazer. Então a fórmula pra isso é muito simples, tá? A fórmula é a seguinte, você vai pegar a retirada mensal desejada, ou seja, quanto que você quer mensalmente retirar pra sua subsistência dos seus investimentos, vai multiplicar por um dividido sobre a taxa de juros mensal de momento e multiplicar por cem. Então essa conta é muito simples de ser feita. Vamos supor que você queira ter uma retirada mensal de, sei lá, 5 mil reais, beleza? Então você vai pegar 5 mil reais, multiplicar por um dividido pela taxa de juros mensal, hoje a taxa de juros mensal, aí você pode usar a Selic como referência, a taxa CDI, tá dando na faixa de 0,5, 0,5 é alguma coisinha, vamos botar 0,5. Então 5 mil, que é quanto que eu quero retirar mensalmente, multiplicado por um dividido por meio, por 0,5, vezes 100, que é o valor que eu quero saber. Então se eu tiver um milhão de reais em investimentos, com uma taxa de rentabilidade de 0,5% ao mês, eu vou ter os meus 5 mil. Então com esse 5 mil, eu vou poder resgatar 5 mil todo mês, manter o 1 milhão lá e vou viver de renda. Então essa é uma forma que você tem pra fazer isso, tá? Uma forma simples. Então a conta é essa, retirada mensal desejada, vezes 1 dividido pela taxa de juros mensal do momento, vezes 100. Bom, você pode me dizer, ah, mas a taxa de juros mensal se modifica. É verdade, se modifica. Então cuidado pra não fazer uma conta muito otimista, que não seja alcançada, que aí você vai fazer uma conta errada, então você vai ter dificuldade nesse planejamento. Então esse é um primeiro ponto de atenção, tá? Então, quando você tá num momento de taxa de juros de economia mais elevada, vamos supor que você tivesse mais de 12% ao ano, de forma que desse 1% ao mês de rentabilidade do seu investimento. Então você teria o seu 5 mil, né, multiplicado por 1, dividido por 1, que daria 1 mesmo, vezes 100, certo? Então você teria 500 mil com 1% de rentabilidade, você tem uma renda de 5 mil que você pode utilizar para as suas necessidades, tá? Bom, então muito simples a conta. Então quanto maior a taxa de juros, menos eu tenho que ter pra viver de renda. Quanto menor a taxa de juros, mais eu tenho que ter pra viver de renda, beleza? Só que tem um detalhe aí nessa conta. A primeira coisa é o seguinte, se eu tiver 1 milhão e resgatar esses 5 mil sempre, ah, eu quero resgatar 5 mil todo mês, o que vai acontecer com esse milhão? No mês seguinte, esses 5 mil que eu vou retirar, já não compram as mesmas coisas do que hoje, porque existe a inflação, todo mês ela vai sendo corroída, vai corroendo o poder do dinheiro, ano a ano mais ainda. E esse 1 milhão que tá ficando lá, ele também vai diminuir o valor dele ao longo do tempo. Então o que eu sugiro pra aquelas pessoas que queiram planejar viver de renda, mas corrigindo tanto aquele valor que ela resgata mensalmente, quanto o principal que ela acumulou? Eu sugiro que ela faça uma retirada apenas de metade do valor que ela tem de rentabilidade. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um determinado montante e esse montante me gera uma rentabilidade de 10 mil por mês. Então o que eu vou fazer? Eu vou resgatar 5 mil e os outros 5 mil eu vou deixar lá, porque é como se eu tivesse preservando esse valor. Então no mês que vem eu não vou ter 1 milhão, vou ter 1 milhão e 5 mil, pra ir fazendo a correção da inflação ao longo do tempo. E no mês que vem, quando eu tiver a minha rentabilidade de novo, o que vai acontecer? Essa rentabilidade vai ser um pouquinho maior também. Então eu vou poder pegar metade de novo, resgatar, que vai ser um pouquinho maior do que eu tirei esse mês, e deixar a outra metade lá. Então dessa forma eu vou poder ter um aumento mensal sempre, também acompanhando a inflação das minhas retiradas, e também ter uma preservação do valor principal. E aí como é que seria a conta nesse caso? Seria basicamente a mesma conta, só que ao invés de multiplicar por 100, você multiplicaria por 200 no final. Então seria a retirada mensal desejada, vezes 1, dividido pela taxa de juros mensal, vezes 200. Então por exemplo, se eu quero ter uma retirada mensal dos mesmos 5 mil, tá? Então 5 mil, a taxa de juros meio, então 1 dividido por 0,5, dá 2, né, vezes, vezes 200. Então significa que eu tenho que ter 2 milhões, pra ter uma rentabilidade mensal de 10 mil, que é 0,5%, pra eu resgatar 5 mil e deixar os outros 5 mil lá acumulando. Então você vai fazer a conta que você quiser. Ah, eu quero ter uma renda mensal de 10 mil reais. Então 10 mil reais, tá? Quero viver de renda planejando 10 mil reais de renda. Então 10 mil reais, vezes 1, dividido por 0,5%, vai dar 2, vezes 200. Então eu preciso de 4 milhões de reais, pra ter uma remuneração de 20 mil, onde eu vou resgatar 10 mil. Então essa é a fórmula de você, do que você precisa, de quanto você precisa juntar, pra viver de renda, pra adquirir a independência financeira. Beleza? Muito fácil, muito tranquilo, agora é a hora de você jogar na fórmula, e fazer as suas contas e planejar a sua independência financeira. Beleza? Mamão com açúcar, tudo aí prático, só pra você executar e fazer o seu planejamento. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.